Relaxa, eu vou tirar sua virgindade, é? Eita! Polêmica, põe assim, tirou a virgindade Tirou a virgindade Não vai pra micareta, dá pra todo mundo e depois falar assim Nossa amor, eu fui eu mesmo Não adianta fazer isso, né? Não, porque sério, eu acho ridícula aquela unha assim Aí ser muito sincera Porque como é que você vai limpar o negócio lá atrás Com o tamanho daquele negócio? Não tem como, gente, corte essa unha Já vi um monte de blogaria com a unha desse tamanho Igual um tiranossauro rex, assim Não, tá louca, tá louca Oi, meus amores Olha, convidada aqui Mari, viajante sincera Ela tem um canal muito massa E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre sincericídio Posso ser sincera? Óbvio, tem que ser, gente A gente não tem opção, tem que ser sincera Pra que vai ficar fingindo as coisas que não é, entendeu? Não tem, tem como Mas tem muitas mulheres que tem medo de ser sinceras Entendeu? Então, se você tá aqui e chegou nesse canal agora Faz favor, já se inscreve, já deixa o seu like O canal da Mari vai estar também aqui embaixo Pelo amor de Deus, gente Pra você se inscrever E no seu canal você fala sobre o quê? Eu falo sobre viagem, falo sobre a vida em Portugal Falo sobre os meus intercâmbios E falo sobre o que tiver audiência Se não tiver dando audiência eu paro de falar daquilo Imediatamente vou falar de outra coisa Agora, só pra vocês terem noção, gente Nós estamos em Portugal Moramos em Portugal, em Lisboa E eu conheci a Mari aqui também Através das redes sociais, conexões Pelas redes sociais e por eventos também E aí eu chamei e falei Vamos falar sobre sincericídio Porque eu adoro mulher sincera Isso, mas eu não sempre fui sincera não Não? Como é que foi que surgiu isso assim? Eu era bem falciane Viriceira falciane fingindo ali um personagem É porque assim, eu era bem tímida, na verdade E aí eu era professora também Professora de quê? De inglês, no Brasil E aí eu achava que eu tinha que ser aquela, né Formal Veja, minha figura não é exatamente uma figura que impõe respeito, né E aí eu achava que eu tinha que ser super formal Então eu ficava ali bem sustentando o personagem E aí quando eu saí do Brasil pra morar na Irlanda, né Saí assim, voo da Fênix, sabe Aquele voo da Fênix de Renascimento Nossa, vou ser eu mesma agora E aí cheguei na Irlanda já andorinha Andando com cara no vidro, sabe E aí tipo, falei Tudo dando errado lá Absolutamente tudo que eu tinha planejado E no caminho Eu vendo que, poxa, tudo dando errado E eu fazendo o que? O meu melhor e tal E aí eu fui ficando meio enfiesada com aquilo E aí eu falei, cara Comecei a escrever sobre a realidade Falei, alguém tem que falar pras pessoas que não é bem assim, entendeu Tipo, a vida real, minha gente Vocês acham que a gente não vive vida real só porque tá no YouTube? Não, tem umas coisas que se estão acontecendo E no exterior, porque as pessoas acham que quem tá no exterior é rico É rico Não lava a roupa, a gente lava a roupa Fá faxina, a gente faz tudo Mas a gente toma banho de banheira Toma banho de banheira Com água quente De panela Como aconteceu comigo Agora pouco, inclusive Pouco, é Temos cenas É, desse nível, minha gente Agora vem cá Já que você é uma pessoa muito sincera Vamos fazer aqui um teste que eu quero ver Você analisa o meu inglês É porque eu pensei agora Pensa agora e falo tudo agora Então inventa agora Olha, não tem condição, gente Não analisa o meu inglês Eu já tô tão nervosa Eu não dormi essa noite, gente Tive que tomar dois choques Com capirinha pra poder vir aqui gravar com a Aline Você tomou capirinha? Ai, Liu, por sinal a gente tem vinho aqui Vamos beber vinho, gente Já tô levemente embebedada Vamos beber vinho Não, mas fala Fala Testa o meu inglês Que eu quero ver se você é sincero Eu sou péssima, amigo Você analisa Manda falar uma frase Você não é professora de inglês, minha filha? Eu era, não sou mais não, gente Agora eu sou youtuber Quer dizer, eu não sou ainda Meu Deus Então tá Eu sou afilote de youtuber Ela não quer analisar? Agora eu vou ser uma pessoa sincera Vou ser uma pessoa sincera Na hora do sexo O que é isso? Gente, não foi pra isso que eu vi a Aline E falou Mariana, vamos gravar um vídeo Porque você não é famosa E você precisa de um empurrãozinho Seu canal vai de mal a pior E vou te ajudar a ir dando empurrãozinho Mas ela não falou que ela ia falar Aqui da minha vida sexual Das partes íntimas Vamos falar da sua vida sexual Fale, Aline Então Eu vou dizer Você acha que a mulher deve ser sincera Na hora do sexo Tipo, dizer tudo que ela gosta Dizer, olha Eu quero que você faça isso Cai embaixo Tem que ser Tem que ser, né? Porque senão o cara fica fazendo as coisas lá Aleatório Ele também não tá sabendo O que que tá se passando Ele tá achando que ele tá arrasando Que ele vê o que? Filme pornô, não é? É, exato A vida do homem é filme pornô Exato E aquelas mulher com a unha desse tamanho No filme pornô Aquilo não é mulher real, gente Ia cair aquela unha Como é que limpa o fio Não sabemos É um mistério É um mistério Como é que limpa? O Globo Repórter tinha que Glória Maria vai descobrir Vá, por favor, fazer um estudo sobre isso É por fim de tudo Você é atriz de filme pornô Corte essa unha Não faz parte da realidade Por favor Não, e as blogueirinhas fazem isso também, viu? Já vi um monte de blogueirinha com a unha desse tamanho Ah, o que que é isso? Igual um tiranossauro rex, assim? Não, tá louca, tá louca Você tá conversando com seu marido Você tem vontade muito de falar uma coisa Sim Vamos supor que você não gosta do comportamento dele Ou de determinada coisa que você não gosta dele Como é que você vai falar isso pra ele? Ah, então Eu já passei por essa fase Eu tô casada há oito anos Então no primeiro ano Eu falava pisando em ovos Ele não entendia A gente dormia brigada Quer dizer, eu dormia brigada Porque ele estava aleatório Ele estava achando que estava tudo certo E eu ficava mal com aquilo Hoje em dia Ah, e depois teve a segunda fase Sim Em que eu falava a verdade E a gente começava a brigar E a gente ficava brigado Porque ele continuava não entendendo o que eu tava falando E a fase hoje que eu acho que é a melhor É o seguinte Eu falo pra ele Olha, Felipe, você fez isso Eu não gostei A gente vai sentar, vai conversar Mas não vou ficar de mal com você, tá? A gente vai conversar só A gente conversa, briga, esperneia Dá 30 minutos depois da briga A gente olha um placador e fala Olha, vamos pedir uma pizza? Porque a vida tem que seguir, entendeu? Não adianta a gente ficar com aquele ranço ali Tem que resolver Tentar resolver E a vida segue Não precisa ficar brigado pra sempre Porque eu acho que isso que é um pouco do erro Assim, a gente tem medo de falar E da raiva e daquilo que vai ficar dias se arrastando Então fala, resolve Se não resolver, continua falando Mas acabou, acabou, gente Vida que segue, né? Adorei, gente Vai ficar brigado pra sempre? Acho que ela tem que ser especialista desse canal, né? E aí? Olha, pode me chamar Fica assim, deixa eu falar no semanal Gente, agora É o estrelato Eu abandono meu canal e venho aqui com você Ai, meu Deus Eu não tenho nada a perder Mas você sabe o que a gente fala Sobre relacionamento a Morissax Eu só tenho 500 inscritos Não tenho nada a perder Então se inscreve no canal dela, gente Porque é muito legal Bem divertido, viu? É massa E você vai saber coisas daqui da Europa Sim, vamos lá Vamos mais Mulher hoje, mulher empoderada Mulher que tá assim como a gente Entendeu? Eu não tô muito assim ainda não, Aline Como é que é? Você não é uma mulher empoderada? Agora eu sou Porque eu vi sua palestra aqui Tem dois dias que eu vi a palestra dela Peraí, você não é uma mulher empoderada? Agora eu sou Mas não era não, Aline Mas por quê? Você tinha muita vergonha? Não tinha vergonha Mas insegurança mesmo Mas por quê? Gente, é pra falar, sim Fala, minha filha Você quer treinar, minha filha Tem 10 minutos Não, insegurança De tudo, né? Porque a mulher é muito julgada até hoje Então eu tinha uma aí Bastante insegurança na vida E eu tô vencendo isso Até com o canal Tá me ajudando bastante Porque como eu não tô vendo a pessoa na minha frente Aí eu posso falar as coisas Gente, só assim a gente vai descobrindo coisas Porque você não parece que é insegura não E eu vou te dizer mais E talvez você use essa veia de humor De ser uma pessoa muito sincera E de divertir a galera E de falar Até Pra mascarar Exato Uma depressão profunda Não, não Não sei se você tem depressão Mas até pra suprir Sim Uma necessidade Ou essa dor que você tem E que é fantástico É verdade Você já foi julgada Por ser uma pessoa assim Muito sincera E falar na lata Como você fala no seu Instagram Nos vídeos Como é que foi isso? Eu acho assim Como eu te falei Eu tô assim Há pouco tempo Eu não era sincera Eu era super tímida Era bem formal e tal Quando eu saí do Brasil Há três anos Quase quatro Que eu fui pra Irlanda Que aí eu fui me descobrindo Qual era a minha personalidade real Que é essa coisa de De rir da minha própria desgraça E rir das coisas que estão acontecendo Porque E isso é fantástico Você ri de si mesmo Eu já falei Tem alguns vídeos falando aqui De autoestima E que eu falo isso Gente Vamos rir das coisas Da palhaçada que a gente faz Das loucuras que a gente faz Eu me acabei de rir agora Porque realmente Não faltou água Faltou gás Eu tive que tomar banho de panela Coisa que não acontecia comigo A mulher Acho que eu me lembro disso Quando criança E eu ri e me diverti disso Entendeu? Eu tô contando Quer dizer, eu tô bem famosa E tomando banho de panela Não, para Agora eu sou famosa Não tem isso Não, não tem essas paradas Mas eu acho que Essa coisa do julgar A gente pode se preocupar Muito com isso também É E agora E tipo Quando eu comecei com o canal Eu ficava muito assim Ah, mas Pera aí Isso aqui De repente eu não falo Isso Então Eu até gravei com uma amiga minha Um vídeo que não foi no ar Até hoje Porque nós gravamos E ela tava voltando pro Brasil Porque ela não se adaptou A Portugal E aí A gente começava a falar E tava o marido dela E o meu marido Atrás da câmera E eles falavam assim Ih gente Não fale isso aí não Que isso daí vai dar problema Ih não fale isso aqui não Então a gente falava duas frases E eles achavam que Ia atrair hater Porque a gente tava falando sincero Porque ela tava falando Do machismo Que é presente Não só aqui em Portugal Mas em É presente na vida de todas as mulheres A gente convive com isso E aí a gente E eu falei Cara Aí eu fui tentar editar o vídeo Não tem como editar Porque a gente fala cinco frases E fala Ih não vamos falar isso não Ih não vamos botar isso não Ah coisa chata Coisa chata Muito politicamente completa Não gosto Eu também não gosto Eu não gosto de fazer assim Ou falo tudo E a gente Né Se é das minhas gostei Ver as consequências E aí E outra coisa também Tem gente que vai ficar Enchendo o saco pra sempre Tem que deixar falando sozinho Né Isso a Aline falou Eu não fazia isso Eu vou fazer parte de agora Tem que deixar Você tem que se fazer de cego Surdo e mudo E é o que eu faço Tem um monte de gente aqui nesse canal Que escreve muito palhaçada Um monte de coisa E eu não tô nem Não é o nosso público Ah é Vai embora Sai Vai embora Mais ou menos isso Mari O que que você acha As oito anos de casada Agora eu vou puxar um pouco A sardinha pro meu lado De relacionamento O que que você Como foi que você conseguiu manter Oito anos de casada Porque minha filha Não é brincadeira Não Eu tô a cinco Eu atendo vários casais Eu sei inúmeros problemas Mas assim Aqui eu não quero me fazer de especial Eu quero fazer a pessoa normal E Não Mas é verdade Não posso estar o tempo todo Tá falando Não Qual foi a sua tática Sua técnica Pra você passar Por esses oito anos Olha É o que eu falo com ele É amor E humor Bom humor Ai adoro Ah São as duas coisas Porque assim É Claro que não é perfeito E a gente briga A gente Ele é de touro Eu sou de leão Então você pensa É uma Minha o meu é de touro É Ele não é metódico não O seu É demais Ah filha o meu É um negócio metódico Não presta Não presta Olha ele me vê gravando O vídeo pro YouTube Porque eu desmonto a casa inteira Pra poder gravar um vídeo Ele fica horrorizado Ele fala Olha mas não é possível Você ainda não arrumou um lugar Não arrumei Não vou arrumar O canal é meu Arrume um canal pra você Pra você fazer isso Porque não dá Entendeu Mas assim Eu acho que é O bom humor Primeiramente Primeiramente o amor E depois o bom humor Porque a gente quer se matar Hoje de manhã mesmo Já falando em divórcio Ele foi ver o show Da Luciana Araújo Voltou encantado com a mulher Eu falei Felipe Acho que de repente É um divórcio E nosso casamento Tá profundo Porque você tá falando A mulher é demais Mas aí a gente vai fazer o que? A mulher é linda mesmo Entendeu? E aí você arranja alguém Pra falar Isso aí eu arrumo alguém Brad Pitt Isso Tu viu meu Brad Pitt Ela tem um Brad Pitt Maravilhoso pra mim Não Mas é legal você falar isso Porque assim As pessoas tendem a levar Muitos relacionamentos Naquela coisa de Ai porque tem que ser assim Metódico E as pessoas são diferentes Nós somos diferentes Comportamento que Meu não é igual Do meu marido O seu também não é Ele é metódico A gente é mais divertido É outra pegada E é assim que se constrói A relação E tem que ter um equilíbrio Bacana nisso E talvez A questão da sinceridade Também seja importante É muito importante Isso que você falou tudo Porque senão você fica Meio que deixando O outro comandar a situação E você não é você É Exatamente Isso tem muito Casais que No intercâmbio Eu vi muito isso A gente até falava A gente conhecia O menino Ou a menina E depois a gente conhecia Os dois juntos E aí a gente falava Nossa Totalmente diferente Totalmente diferente A pessoa muda E tem que ver Até que ponto Você tá fazendo isso Se Isso Tô falando pra depois Entrar num casamento Porque Se você não pode ser Você mesmo Do lado daquela pessoa De repente Não é a pessoa Pra você É Então É muito importante Que você tenha liberdade Pra Pra poder agir Fazer o que você Claro Dentro dos limites Que vocês estabeleceram Na relação Não vai pra micareta Dar pra todo mundo E depois falar Nossa amor Eu fui eu mesmo Não adianta fazer isso Mas assim Os limites que vocês estabeleceram Eu acho que Tem tudo pra dar certo Mas gente Pelo amor de Deus Não tem isso Ou tem regra Esse espaço Talvez eu não consiga Outro espaço desse Na minha vida Se vocês estão vendo A Aline Bombada Me convidou Tô até com sacardia Se vocês puderem se inscrever Não Eu convidei ela Porque essa menina Dentro de um ano Um ano e meio Ela vai ficar estourada No canal do YouTube Vai ficar muito famosa Aí o que acontece Eu já aproveitei Já puxei a sardinha Porque depois ela não vai nem lembrar Quem eu sou Você tá entendendo? Eu vou lembrar com certeza Aí eu já puxei Aí eu tenho uma prova Vou dizer Olha, ela gravou comigo Lá no início Eu vou lembrar tanto Que quando a Aline me convidou Eu falei Mariana, eu queria gravar contigo Eu peguei imediatamente o trem Vim parar na porta da casa dela Foi, dia errado Esmorrei a porta No dia errado Porque eu falei Gente, eu não posso perder essa oportunidade Liguei pra ela Falei Mariana, é o dia errado Eu estou chamando a polícia agora Pra tirar você da minha porta Mas aí eu vim Gente, eu não ia perder essa oportunidade Obrigada Não, eu que agradeço, gente Olha Super acessível, gente E você segue lá o canal da Mari Vai estar aqui embaixo Vai estar no card É de graça É de graça, exatamente Você aproveita Deixa o seu like nesse vídeo Viraliza Passa pro WhatsApp Passa pra mãe Pra quem você quiser Entendeu? E lembra que o bom da vida É amar, transar e gozar Meus amores É isso É isso Ó Beijo, Mari Obrigada, adorei Obrigada Você é fofa Super acessível Bem famosa, gente Obrigada, gente